Hoje em dia temos uma quantidade gigantesca de gêneros e subgêneros de jogos É uma variedade incrível de estilos de jogos E no Playstation 2 nem se fala Como eu já falei várias vezes aqui no canal, o danado tem mais de 4 mil jogos Então eu decidi trazer nesse vídeo o melhor jogo do Playstation 2 De cada um dos gêneros mais populares, pelo menos Mas também vou fazer duas menções honrosas de cada um desses gêneros Pro vídeo não ficar tão chato eu falar apenas de um jogo E os gêneros são eles Jogos de mundo aberto, jogos de ação, jogos de luta, jogos de corrida, jogos de RPG, jogos de FPS Jogos de terror, jogos de aventura e jogos de esporte Ah não, jogo de esporte não, muito chato Então o vídeo é esse, melhores jogos do Playstation 2 segundo a minha opinião pessoal Fala meus nobres, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que bem, eu sou o Thiago e sejam muito bem-vindos a Conhecendo Jogos Galera, como vocês viram aí na abertura do vídeo Hoje vou trazer pra vocês, na minha opinião, os melhores jogos aí do Playstation 2, né? Isso significa que a minha lista é a melhor de todas ou é a verdade absoluta? Lógico que não, né rapaziada? E eu tô muito curioso aí pra ver a lista de vocês, mano Eu conto com o seu comentário nesse vídeo porque eu tô muito curioso, beleza rapaziada? E como de costume eu já peço aí pra você deixar um like nesse vídeo Porque ajuda demais você fazendo isso Esse vídeo vai ser entregue pra muito mais pessoas E mais pessoas aí vão comentar outros jogos aí que talvez você não conheça Beleza rapaziada? Recadinhos dados, bora pro vídeo! E a primeira categoria de jogos é a de mundo aberto E pra ficar mais dinâmico o vídeo Eu vou falar primeiro as menções honrosas E depois o melhor jogo na minha opinião, beleza meus nobres? No quesito de jogos de mundo aberto, então na minha opinião Eu vou deixar duas menções honrosas para o jogo Bully E também o Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 Bom, não tem muito o que falar, né galera? Bully é um dos melhores jogos não só de mundo aberto, né? Mas também do Playstation 2 em um todo E também o Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 A maioria das pessoas que eu conheço concordam que é o melhor jogo do Naruto do Playstation 2 Com gráficos belíssimos e uma jogabilidade muito fluida Mas em primeiro lugar eu acredito que vai ser unânime aqui nos comentários Eu vou colocar o GTA San Andreas O GTA San Andreas foi lançado em 2004 E é o quinto título da franquia GTA E ele vai ficar com o primeiro lugar Porque além de ser um dos jogos mais jogados no Playstation 2 É um game que me traz muita nostalgia E eu acredito que não só pra mim, mas pra você também Pra você ter uma noção, eu lembro que eu jogava ele em locadoras e lan house E talvez você não saiba nem o que é isso, mano Elas não existem mais De vez em quando você acha alguma locadora aí perdida numa cidadezinha pequena Enfim, GTA San Andreas é o melhor jogo de mundo aberto no Playstation 2 E isso na minha opinião, logicamente Comenta aí agora o melhor jogo de mundo aberto na sua opinião Eu quero saber A segunda categoria, rapaziada, é a de jogos de ação, tá? E eu vou deixar duas menções honrosas aqui pra dois jogos que são muito bons Mas não tem como, né? Eu vou apenas mencionar eles Que é o Devil May Cry 3 e também o Spartan Total Warrior O Devil May Cry 3, rapaziada, ele é considerado o melhor Devil May Cry pra muitos, né? E como eu já falei aqui no canal, ele também é o meu favorito Já o Spartan Total Warrior, mesmo sendo um jogo muito injustiçado no Playstation 2 Ele é um game que muita gente gosta e se você nunca jogou, eu recomendo demais Mas o primeiro lugar, ele não tem como, né rapaziada? Tem que ser ele God of War 2 O segundo capítulo do nosso querido Cabeça de Rolon foi lançado em 2007 E é um jogo, mano, que dispensa comentários, né? Tem uma história sensacional, com uma jogabilidade muito gostosa e muito divertida O God of War 2 também é considerado por muitos um dos melhores da franquia até hoje Então tá aí, o God of War 2 como o melhor jogo de ação frenética, né? No Playstation 2 Comenta aí também o seu que eu quero saber Agora sim, vamos para a categoria de jogos de luta E dois jogos que eu vou mencionar aqui, que são muito bons E se eu pelo menos não tivesse falado deles aqui, né? Vocês iriam brigar comigo Que é o Tekken 5 e o Mortal Kombat Dead Alliance Esses jogos são muito bons Eu joguei bastante eles, provavelmente você também jogou Mas o primeiro lugar não tem como Eu acredito que esse aqui vai ser um voto meio que unânime Eu vou colocar o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Meus nobres, esse jogo foi lançado em 2007 E eu acredito que vocês também vão escolher ele aí como o melhor jogo de luta Por motivos óbvios, né? O jogo é maravilhoso, tem uma jogabilidade sensacional E claro, o fator nostalgia que fala mais alto Eu joguei muitos jogos novos do Dragon Ball em consoles de nova geração Que tem gráficos muito superiores Mas o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 não tem jeito, né rapaziada? É o melhor jogo de Dragon Ball já lançado Mas vamos ver aí, né? Quando sair o Dragon Ball Sparking Zero Se o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 vai sair do topo da hierarquia Por enquanto ele vai ficar aqui Agora comenta aí qual o melhor jogo de luta do Playstation 2 na sua opinião E agora vamos entrar em outra categoria Que foi muito difícil de escolher Pelo amor de Deus, mano Eu acho que eu vou causar um pouco de atrito aqui com vocês Por causa da minha escolha Mas bora lá Antes disso eu vou deixar duas menções honrosas aqui, tá? Pra jogos de corrida Porque eles são muito bons Então eu quero deixar aqui o Gran Turismo 4 E com muita dor no coração O Midnight Club 3 Meu Deus, como foi difícil fazer essa escolha Bom, o que falar do Gran Turismo 4, né mano? Não precisa falar nada A única coisa que eu posso falar é que no Playstation 2 Ele é o jogo de corrida com os gráficos mais bonitos E também o seu nome é muito forte, né mano? Gran Turismo é conhecido aí no mundo inteiro E também o Midnight Club 3, mano Nossa! Esse aqui, rapaziada, vamos falar a verdade Que jogo maravilhoso E eu não vou prolongar muito pra eu não chorar aqui Mas em primeiríssimo lugar eu vou ficar com ele Need for Speed Underground 2 Esse jogão foi lançado em 2004 Esse aqui, sem sombra de dúvidas Foi também um dos jogos de corrida mais jogados assim na história Não só no Playstation 2, mas também no PC Todas as lan houses que eu ia tinha o Need for Speed Underground 2 instalado E é um jogo incrível, mano Totalmente inovador Os gráficos também eram muito bonitos E por isso, na minha opinião Com muita dor no coração Eu escolhi o Need for Speed Underground 2 Mais pelo fator nostalgia, tá? Porque eu joguei muito esse jogo, rapaziada Agora comenta aí qual o melhor jogo de corrida Na sua opinião para o Playstation 2 E mais uma categoria de games E agora vamos falar de jogos de RPG Minhas duas menções honrosas Fica para Kingdom Hearts 2 E com muita tristeza Também vou deixar uma menção para o Dragon Quest 8 Journey of the Cursed King Como foi difícil escolher apenas um jogo nessa lista Kingdom Hearts 2 Clássico demais Só as lendas jogaram E também o Dragon Quest 8, mano Que também é um jogo maravilhoso Que eu recomendo muito vocês jogarem Se você nunca jogou Dá uma chance, mano Você não vai se arrepender E nessa categoria Eu escolhi ficar como o melhor jogo O Final Fantasy XII, mano Não tem jeito Se tu nunca jogou o Final Fantasy XII Você já sabe, né? Você é maluco Esse jogo foi lançado em 2006, galera E é o 12º título principal da série Final Fantasy Eu na época que eu joguei ele Eu achei um pouco estranho O novo sistema ali Que ele foi incrementado, né? De batalha e tal Mas com pouquinho tempo de gameplay Você simplesmente apaixona, cara O jogo é incrível E tem um dos gráficos mais bonitos do Playstation 2 É intropável, eu diria Se você começou ele Você vai querer continuar até o fim Comenta aí pra você Qual o melhor jogo de RPG no Playstation 2 Eu tô muito curioso pra saber A opinião de vocês nessa categoria Outra categoria que também tem muito jogo bom E foi muito difícil escolher É a categoria de jogos em primeira pessoa Ou FPS para os íntimos E minhas duas menções honrosas aqui Fica para Metal of Honor Frontline E o jogo Darkwatch Mano, como foi difícil escolher um jogo só Pra essa categoria Meu Deus do céu Mas eu acredito que também vai ser uma categoria Meio que unânime Provavelmente muita gente aí vai comentar Que esse aqui sim É o melhor jogo de FPS do Playstation 2 Metal of Honor Frontline E o Darkwatch Eu joguei muito no Playstation 2 Mas nem se compara com o primeiro lugar Que eu vou colocar o jogo Black Né mano O jogo Black foi lançado em 2006 E o que eu vou falar sobre esse jogo Simplesmente o melhor jogo de FPS do Playstation 2 Não tem discussão E esse jogo aqui é um daqueles games Que todo mundo está esperando um remake Cara Precisa de um remake esse jogo Esse título aqui foi sensacional pra época E as live actions né Que tinha entre uma missão e outra Deixava a gente meio que maluco Cara O game tinha um sistema de destruição De cenários Que meu irmão Bom demais E como eu falei Eu tenho quase certeza Que todo mundo vai comentar aí Que o Black É o melhor jogo de FPS Do Playstation 2 Outra categoria Que foi muito difícil de escolher né É a categoria de jogos de terror Essa aqui também é quase certeza Que vocês vão concordar comigo Não tem jeito Mas vamos lá As duas menções honrosas Que eu deixo aqui Que são jogos que eu gosto muito E não poderia deixar de falar É o Silent Hill 2 E também o Cold Fear Silent Hill 2 é um dos jogos mais sensacionais Que eu já joguei mano É um jogo apavorante tá Você que jogou sabe muito bem Do que eu tô falando E também tem o Cold Fear Que mesmo sendo um jogo Muito injustiçado No Playstation 2 É um jogo que você Deveria dar sim Uma chance cara Porque é muito bom Mas o melhor jogo pra mim Nessa categoria de terror né Eu vou ter que colocar O Resident Evil 4 né mano Não tem jeito Resident Evil 4 foi lançado em 2005 E é o sexto jogo principal Da franquia Resident Evil E nem precisa comentar aí Ai tem outro jogo melhor Esse aqui é o melhor mano Não você tá errado Brincadeira mano Comenta aí sim Que eu quero saber muito Qual é o melhor jogo de terror Do Playstation 2 Na sua opinião E pra finalizar agora Vamos passar pra última categoria Que seria Jogos de aventura E minhas menções honrosas aqui Fica para o game Prince of Persia The Two Thrones E também Mortal Kombat Shaolin Monks Bom Se você já jogou Essa trilogia aqui Você é uma lenda né Isso aqui Não tem erro É tudo perfeito Meu nobre E o Mortal Kombat Shaolin Monks Dispensa apresentações Também Mas como só pode escolher Apenas um jogo De cada franquia Nessa categoria Eu escolhi então O Shadow of the Colossus E por que você escolheu Esse jogo Thiago É auto-explicativo Meu nome Shadow of the Colossus Não é apenas um jogo Mas sim Uma experiência Ele foi lançado em 2005 E concorreu com pedradas Que também foram lançados No mesmo ano E mesmo assim Ele vendeu Absurdamente E teve críticas Muito boas E ganhou várias premiações Se eu não estou enganado E é um jogão Que vale muito a pena ser jogado Até hoje em dia Meus nobres Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Vou estar deixando um abraço Aqui para os membros do canal Vou estar deixando Mais dois vídeos aqui Também para você Continuar assistindo Não esquece de deixar like Nesse vídeo E também comenta aí Rapaziada Os seus jogos Separado aí por gêneros Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo Fui